Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Negros são as maiores vítimas de violência no Pará. Acidentes com animais aquáticos aumentam principalmente em salinas e colares. Ministério Público do Estado do Pará realiza hoje o mutirão em defesa da filiação. A Delegacia Virtual da Polícia Civil registra uma média de 280 mil ocorrências por ano. Sacolas ecológicas são pouco utilizadas em Belém. A Faculdade Católica recebe outorga para funcionamento. E na entrevista de hoje, a erradicação do trabalho infantil. Hoje é terça-feira, 28 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre violência. Os negros são as maiores vítimas de violência no Pará. O número de casos de homicídios de jovens e mulheres negras em todo o Brasil é alarmante. De acordo com o último mapa da violência, divulgado em novembro de 2015, as taxas de homicídios de pessoas brancas caíram de 14,5 para 11,8 em 10 anos. Enquanto isso, as taxas de homicídios de negros aumentaram de 24,9 para 28,5. Os índices são ainda mais fortes quando se referem a jovens. A região norte é a segunda que mais mata jovens negros. Uma realidade atribuída ao racismo. O racismo mata porque impede que a pessoa tenha acesso à educação, à saúde, impede que a pessoa desenvolva plenamente o seu potencial. Aí depois o racismo mata fisicamente. A vulnerabilidade social e a desigualdade racial são apontadas como fatores ligados a esta violência. Para a pesquisadora, a postura da sociedade também contribui com estes números. A sociedade tolera esse racismo forte e de alguma forma a sociedade anui ao homicídio do jovem negro. Ela já matou antes, o racismo já matou antes. Mas quando aquela pessoa é vítima de fato e lhe tiram a vida física, a sociedade anui. A sociedade fica quieta. Ela não reclama. Porque afinal, já estava definido que aquele seria um que pode morrer. No Pará, as mulheres negras são as principais vítimas de homicídio. Elas representam 82,2% dos casos de mulheres assassinadas. No ano de 2013, por exemplo, foram 189 homicídios de mulheres negras e 33 de brancas. As mulheres negras, elas carregam uma carga muito grande na sociedade brasileira. Elas carregam uma carga pelo fato de serem mulheres. Então, elas carregam a carga de gênero. Elas carregam uma carga pelo fato de serem negras. Elas carregam a carga do racismo, que é muito forte. E elas carregam uma carga de serem pobres. Então, esses três fatores, eles se interseccionam. E eles matam a mulher negra. No Brasil, a presença do movimento negro trabalha com políticas de afirmação da cultura e da cor e ajuda na transformação desta realidade. Hoje, o Brasil já admite a existência do racismo. O Estado brasileiro já admite por causa do trabalho que o movimento negro vem tendo ao longo do tempo denunciando o racismo e denunciando a discriminação racial, combatendo o racismo e tentando eliminar a discriminação racial que causa prejuízos concretos às pessoas negras na sociedade. Ainda assim, há muito a ser feito. Para a pesquisadora, é necessário mudar uma cultura racista enraizada na sociedade brasileira. Não é fácil. Não é fácil porque as pessoas não acreditam que existe racismo. Elas não veem. Elas são racistas muitas vezes inconscientemente. Elas nem percebem que são. Porque o racismo, o comportamento racista nessa sociedade, ele foi naturalizado. E muitas vezes ele é considerado normal. E agora nós vamos falar de saúde. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará apontam que o Pará registrou 4.010 casos de dengue, 163 de zika e 127 de febre chikungunya. O balanço foi feito entre os dias 1º de janeiro e 24 de junho deste ano. Dos municípios paraenses com maior ocorrência de dengue, Belém continua a liderar o ranking, com 483 casos confirmados, seguida por Alenquer com 340, Oriximiná 288, Pacajá com 206, Parauapebas 198, Tucuruí com 175 e Novo Repartimento com 174. Em todo o Estado, não houve registro de mortes por dengue em 2016. Férias escolares chegando e no mês de julho, os registros de acidentes com animais aquáticos aumentam, principalmente em Salinópolis e Colares. Buscando prevenir tais acidentes, a UFPA tem um projeto de extensão que busca levar informação. O projeto tem base nesse laboratório de oceanografia biológica e é coordenado pelo pesquisador José Eduardo Martinelli Filho. É um projeto de extensão aqui da Universidade Federal do Pará, financiado pela Pró-Reitoria de Extensão, a Proex, que está agora entrando no seu quarto ano. E é um projeto onde os alunos do curso de graduação de oceanografia participam de forma efetiva junto à comunidade, na forma de palestras, workshops e minicursos, sobre o assunto dos acidentes com animais aquáticos, principalmente apresentando as espécies que causam esses acidentes. As principais ocorrências acontecem nos períodos de feriados e de férias escolares. Isso porque há uma maior circulação de pessoas nas praias. No ano passado, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará registrou 336 acidentes envolvendo animais aquáticos na Operação Verão. As principais ocorrências foram nos municípios de Salinas e Colares. Para mudar essa realidade, eles usam a informação. Leonardo explica a melhor forma de prevenção, já que o contato com animais aquáticos nas praias é quase inevitável. A maneira de se prevenir é ter informações, conscientização sobre os animais, sobre os tratamentos corretos a serem realizados no caso de acidente, que é esse nosso trabalho, nós tentamos fazer, levar informação às pessoas para que elas se previnam contra os acidentes. Patrícia nos explica os cuidados no caso de acidente. Afinal, é importante agir da forma correta, já que um procedimento errado pode levar a agravos. No caso de raias e bagares, como eles possuem um ferrão com diversos tipos de toxina, a gente tenta frisar para eles que o principal seria fazer a sepsia do local após a retirada do ferrão, principalmente com soro fisiológico, e depois emergir o ferimento em água morna, porque esse tipo de toxina que eles possuem tem a expressão termolábio, porque ele consegue se dissipar com o calor, então a dor é aliviada quando o ferimento é imerso em água morna. Um tipo de tratamento incorreto, como por exemplo a urina, que é muito utilizado, pode acabar gerando uma infecção bacteriana, que pode gerar gangrena, e por exemplo, se for um machucado no pé, a pessoa pode até perder o pé, é bem sério. Bruno nos ajuda a entender o que cada animal pode provocar. Os acidentes mais comuns acontecem com as caravelas portuguesas, uma espécie que tem nesse laboratório. A caravela portuguesa, ela não tem poder de natação, ela não nada, então ela somente fica à deriva pela corrente e é trazida até a praia pelas ondas. Fora o fato da caravela portuguesa apresentar uma coloração que chama muita atenção, normalmente é entre roxo e azul, então uma criança desavisada, ou até mesmo um adulto que se interesse, ele vai querer olhar e pegar no organismo. E as queimaduras acontecem devido às células presentes nos tentáculos. Outros acidentes acontecem também com as medusas. No popular, águas vivas. Depende muito da pessoa, por exemplo, se a pessoa tem uma pele mais fina, ou se a pessoa tem alergia ou uma ferida exposta, aí pode causar acidente. Mas normalmente, quando você pega uma medusa com a mão, você sente uma coceira muito forte, uma vermelhidão. É um acidente mais ameno, mas é tão perigoso quanto. Acidentes comuns também acontecem com algumas espécies de peixes. Quando a maré enche, os peixes vêm até a praia atrás de alimento. Então eles têm os espinhos com a toxina, com a secreção que serve de cultura para as bactérias. Então, uma pessoa desavisada que está tomando banho na hora da enchente, ela pode pisar nos peixes. Esses peixes nunca procuram atacar o ser humano. São mecanismos de defesa. A raia, o bagre, o nikim, o peixe sapo, que é conhecido como a fêmea do nikim, mas não é bem assim. Esses peixes, de fato, não procuram atacar o ser humano. Eles só estão atrás de comida e eles têm essas estruturas que servem como defesa deles. Mais informações você pode acessar o site do laboratório, que é www.labpa.com.br O Ministério Público do Pará realiza hoje o Mutirão em Defesa da Filiação, iniciativa que busca fazer o reconhecimento de paternidade de crianças que não possuem o nome do pai na certidão de nascimento. Carolina Guimarães tem mais informações. O Mutirão faz parte do projeto Defesa da Filiação nas Escolas Públicas de Belém. Acontecerá no auditório das Promotorias de Justiça de Infância e Juventude, no horário de 8 da manhã a 1 da tarde. O Mutirão é aberto a todos e deve atender mais de 300 crianças e adolescentes sem a paternidade reconhecida. As mães que desejarem participar do Mutirão deverão levar a RG, CPF, comprovante de residência e a certidão de nascimento da criança para fazerem parte do projeto. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará divulgou o boletim de monitoramento de queimadas ocorridas no Estado entre os dias 20 e 26 de junho, com 89 focos registrados em 33 municípios do Pará. E de acordo com o boletim, o município com os maiores registros de focos de queimadas do período foi Santa Maria das Barreiras, com 19. Santana do Araguaia e Altamira tiveram seis focos registrados em cada. A região sudeste do Pará foi classificada com risco de incêndio florestal crítico em sua maioria. A região sudoeste apresentou risco de incêndio florestal baixo e médio, além de uma pequena área com risco de fogo crítico. E agora o assunto é economia. Os juros do cheque especial e do cartão de crédito voltam a subir no mês de maio. A taxa do cheque aumentou para 311% e o cartão de crédito aumentou para mais de 470%. Segundo o Banco Central, os juros cobrados pelos bancos nas operações de cheque especial e com cartão de crédito avançaram em maio deste ano e voltaram a bater recordes. Ainda, segundo o Banco Central, no caso dos cheques, os juros subiram para 311,3% em maio. Já os juros cobrados nos cartões de crédito ficaram em 471,3% no mesmo mês. Esses juros estão entre os mais altos do mercado. Para os especialistas, esses empréstimos devem ser utilizados em momentos de emergência e por um prazo curto. A recomendação de economistas é que os clientes bancários paguem toda a fatura do cartão no vencimento, não deixando o saldo devedor. A Delegacia Virtual da Polícia Civil registra uma média de 280 mil ocorrências por ano. Em 2016, o sistema já foi utilizado para gerar mais de 140 mil boletins. Conheça mais sobre este serviço. Maior praticidade na hora de registrar boletins de ocorrência sem precisar se deslocar. É o que a Delegacia Virtual da Polícia Civil permite há mais de 10 anos. Porém, nem todos os crimes podem ser registrados por meio do serviço eletrônico. Agora, o que é importante socializar é que nem todas as ocorrências policiais podem ser feitas na Delegacia Virtual. Nós temos três situações que são permitidas as ocorrências. Uma é a situação de acidente de trânsito sem vítima, situações de furtos e extravios de documento, e bem como roubos de documentos e celulares. Essas situações podem ser registradas para a Delegacia Virtual. Essa ocorrência é feita pelo cidadão e é tramitada automaticamente para a circunscrição do fato, ou seja, para a Delegacia responsável pela área onde aconteceu aquela situação, delituosa ou não. O serviço virtual permite também outra facilidade. As ocorrências podem ser registradas por dispositivos móveis, como celular e tablet. Outra situação que vale a pena ser informada é a possibilidade de ser feita essa ocorrência via tablet, celular ou desktop. Isso facilita a vida da sociedade, do cidadão, porque faz com que a pessoa possa registrar essa ocorrência no celular ou no seu ambiente de trabalho, ou mesmo em via pública. O objetivo é agilizar o atendimento ao público e evitar que a vítima perca tempo nas filas das delegacias. Entretanto, existem ocorrências que só podem ser registradas presencialmente. O que nós gostamos muito de ressaltar é que a população não utiliza a Delegacia Virtual para registrar ocorrências que não sejam as identificadas no rol de ocorrências permitidas. Porque o que nós constatamos nos últimos anos é que a pessoa entra na opção de um estrévio de documento e comunica uma lesão corporal. Isso é prejudicial não só para dados estatísticos, que é justamente onde nós fazemos o mapeamento da criminalidade, e isso subsidia a Polícia Militar para que seja feito um planejamento de um trabalho extensivo, mas também prejudica aquela pessoa. Porque aquela situação, se ela for constatada em uma incoerência dos dados, ela não será apurada. Então nós pedimos para que a população registre realmente o que é permitido. No meio eletrônico, o procedimento é simples. São cinco passos. A vítima deve escolher o tipo de ocorrência que deseja registrar, preencher os dados pessoais, informar os detalhes do ocorrido e confirmar. A partir de então, a ocorrência poderá ser investigada pela polícia. E esses dados, eles são utilizados pela segurança pública, como eu disse anteriormente, para mapeamento da criminalidade. Então nós temos um programa de redução à criminalidade, onde nós fazemos um trabalho de planejamento de ações e os dados também da delegacia virtual são utilizados. são utilizados junto com os dados das ocorrências presenciais. Caso a pessoa tenha dificuldade em acessar o site, a delegacia também dispõe de atendimento via telefone e e-mail, em que a vítima pode contar com o auxílio de um operador para fazer o registro. E agora vamos falar da geração de emprego no Pará. A indústria de transformação no Pará entra no quinto mês consecutivo com baixa de emprego, segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. De acordo com o estudo, houve 2.787 demissões, gerando um saldo negativo de 0,02% no mês de maio. No período de 12 meses, junho de 2015 a maio de 2016, o Pará acumula saldo negativo de 3.951, sendo o segundo estado da região norte que mais sofre com a crise econômica. Ficam atrás apenas do Amazonas, que acumula déficit de 25.925 postos de trabalho nos últimos 12 meses. A partir de hoje, os Correios reajustam as tarifas postais em 10,64% para serviços nacionais e internacionais. Segundo o governo, o objetivo é atualizar as tarifas em relação à inflação. O Ministério da Fazenda informou que a expectativa dos Correios é arrecadar R$ 60 milhões a mais por mês com o reajuste. A carta não comercial terá seu valor corrigido de R$ 1,05 para R$ 1,15. No caso do Telegrama Nacional feito pela internet, a nova tarifa é de R$ 7,07 por página. Antes, o valor era de R$ 6,39. Segundo o governo, os serviços dos Correios são reajustados anualmente com base em gastos como aumento nos preços dos combustíveis, contratos de aluguel, transportes, vigilância, limpeza e salários dos empregados. E você pode fazer parte da produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. E assim você faz parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, sacolas ecológicas são pouco utilizadas em Belém. Faculdade Católica recebe outorga para funcionamento. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre educação ambiental. Há cerca de quatro anos, os supermercados aderiram às sacolas retornáveis como forma de diminuir a quantidade de sacolas plásticas jogadas no meio ambiente. Mas o que se vê no dia a dia é que essas sacolas ecológicas não são usadas pela maioria dos consumidores. Enquanto nos caixas existem milhares de sacolas plásticas saindo a todo momento, as sacolas ecológicas ficam nesse canto e não são vistas entrando ou saindo pela porta desse supermercado. Aqui, o Caixa 7 é prioritário para quem usa sacola retornável, mas ninguém se habilita, então as compras vão para o plástico mesmo. Para mudar essa realidade, a empresa até fez uma campanha. Nossa empresa fez uma campanha muito forte para ver se aumenta a quantidade das pessoas que utilizam as sacolas ecológicas, sacolas retornáveis. E nós percebemos que com essa campanha as pessoas já estão trazendo as sacolas e utilizando. Só que é um trabalho que vai precisar de tempo, porque a cultura paraense realmente não é de utilizar com frequência as sacolas ecológicas. As sacolas retornáveis podem substituir o plástico na hora das compras e o seu uso economiza recursos naturais e energia que são utilizados na fabricação de bilhões de sacolas plásticas todos os anos e ajuda na diminuição de gases que causam o aumento da temperatura. Correndo risco de parecer contraditória, Fátima usa muitas sacolas plásticas para realizar a coleta seletiva. Nessas próprias sacolas eu separo tudo, lata, vidro, tudinho já entrego para o lixo assim. Só nesse supermercado, Fátima levou mais de 30 sacolas. O plástico leva em torno de 400 anos para se decompor no meio ambiente. Isso é uma sacola plástica. Imaginem então meio milhão de sacolas que saem aqui desse supermercado por mês. É um número alto. Enquanto isso, as sacolas retornáveis ficam aqui em um canto esperando para serem adquiridas. E quando são adquiridas, na maioria das vezes, não vem para o supermercado. Ficam em casa. Não tenho o hábito de usar retornável, apesar de preferir, justamente pelo cuidado com o nosso meio ambiente. Mas te confesso que não tenho esse hábito. E vamos voltar a falar sobre saúde. Dados divulgados ontem pela Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará mostram números atuais das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Entre janeiro e junho deste ano, mais de 4 mil registros de dengue foram contabilizados. Segundo o nono informe epidemiológico de 2016, em todo o estado do Pará, foram 4.010 casos de dengue, 163 de zika e 127 de chikungunya. Os dados fazem referência ao período de janeiro a junho deste ano. Entre as cidades paraenses com maior registro da dengue, a capital lidera o ranking, com 483 casos confirmados, seguida pelo município de Alenquer, com 340 casos, Oriximiná, com 288 e Pacajá, com 206. Em todo o território paraense, não houve registros de mortes provocadas pela dengue. Também transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o vírus zika infectou 163 pessoas, enquanto chikungunya contabilizou 127 ocorrências. No ano passado, foram registrados 42 casos de zika no estado. E, de acordo com a Secretaria de Saúde, o tratamento para a zika é apenas paliativo, de suporte e de correção das sequelas. Logo, é preciso diminuir a incidência do mosquito transmissor para a eliminação da doença. A dica de hoje é a pneumonia, pneumonia nos idosos. A pneumonia, a gente sabe que se caracteriza por febre, tosse, catarro, pode ter dor no peito, mas o indivíduo idoso, ele não costuma fazer esses sintomas que a gente diz que são sintomas clássicos. É importante a gente prestar atenção que o idoso, ele comece a alterar o humor, ele pode ficar mais irritado, ele pode alterar o sono também, ficar mais sonolento ou ter insônia. Ele altera, costuma alterar também a alimentação, ele tem perda de apetite. Então, o idoso que começa a ficar muito prostrado no leito, não quer sair, não está disposto, não quer comer, a gente tem que pensar que uma das possibilidades que esse indivíduo está tendo é uma infecção, e uma infecção no sítio pulmonar, uma pneumonia. Então, se o seu idoso em casa, hoje, não quer levantar, não quer comer, está estranho, não está tão bem disposto como ele costuma ser, isso é importante vocês levarem imediatamente ao médico, porque deve estar acontecendo alguma infecção com ele. Segundo pesquisa nacional por amostra de domicílio de 2013 do IBGE, o Brasil ainda possui mais de 3 milhões de crianças e adolescentes em situação de exploração do trabalho. Desses, 198 mil estão no estado do Pará. E para entender melhor esse assunto, Caroline Guimarães conversa com a juíza Zuila Martins sobre a erradicação do trabalho infantil. Não é isso, Caroline? O Brasil tem um compromisso de erradicar o trabalho infantil até 2020. Para falar sobre o trabalho infantil, as consequências, está aqui ao meu lado a doutora Zuila Dutra. Ela é juíza da Quinta Vara do Trabalho de Belém, membro da Comissão Nacional e gestora regional do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Doutora, muito obrigada por estar aqui conosco. A questão do trabalho infantil é um compromisso firmado no Brasil inteiro para que haja essa erradicação, né? O Brasil assumiu um compromisso com a Organização Internacional do Trabalho e toda a comunidade internacional, evidentemente, de erradicar o trabalho infantil até o ano de 2020. E erradicar as piores formas de trabalho infantil até o ano de 2016. Essa primeira meta, com certeza, não será atingida. Mas nós estamos trabalhando e acreditando que é possível, com o envolvimento de toda a sociedade brasileira, que é possível nós conseguirmos atingir. A segunda meta, que é erradicar todas as formas de trabalho infantil até 2020. O que caracteriza essas piores formas de trabalho infantil? As piores formas são aquelas que têm consequências mais perversas, que causam prejuízos maiores à infância. Há exemplo do trabalho infantil doméstico, que retira a criança do convívio com a sua família. E isso traz prejuízos irreversíveis, porque essa fase da infância é fundamental para a formação. Não só física, mas como emocional, mental, intelectual, moral. E se ela é retirada do seu ambiente familiar, isso aí vai trazer prejuízos assim irreversíveis. Agora, o trabalho infantil doméstico é um tipo de crime, um crime de difícil investigação, né? Porque o lar não pode ser violado. É difícil de ser fiscalizado o trabalho infantil doméstico, porque a própria Constituição Federal garante a casa como um asilo inviolável. Quer dizer, só pode adentrar na residência de uma pessoa com autorização judicial ou da própria pessoa, evidentemente. Então, o trabalho é feito de forma invisível no interior dos lares. E essa invisibilidade dificulta o combate ao trabalho infantil doméstico. E a nossa região, aqui do estado do Pará, como tem aquela velha cultura de filha de criação, de trazer pessoas do interior para ajudar nos serviços da casa, isso aí dificulta ainda muito mais, né? Porque a maioria das pessoas entende que isso é um gesto de solidariedade. Quando não é, porque filho, ele tem que ser tratado igualmente. Filho de criação ou filho legítimo, ele tem que receber o mesmo tratamento. E o que não ocorre com essas chamadas filhas de criação, entre aspas. Não recebem, acabam não indo também para as escolas? Sim, elas são prejudicadas em todos os aspectos. Primeiro que elas vivem sob um ambiente de permanente humilhação, de permanente exploração. Depois, elas dificilmente estudam, a maioria não tem essa possibilidade de estudar. E aquelas que têm, sofrem prejuízo, porque elas não têm a mesma condição daqueles alunos que vivem somente para o estudo. Não tem tempo para fazer os trabalhos escolares, para participar de atividades lúdicas na escola, com outros colegas. Isso tudo vai somando em prejuízos a essa infância, que ao final será amputada com absoluta certeza. Agora, doutora, a gente falou com relação ao trabalho infantil doméstico. De uma maneira geral, o que caracteriza o trabalho infantil? Olha, de acordo com a legislação brasileira, que tem por base a legislação internacional também, o trabalho infantil é proibido. O trabalho é proibido para quem tem menos de 16 anos, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Mas, ainda assim, quando se fala em condição de aprendiz, tem uma lei chamada Lei de Aprendizagem, que faz uma conjugação do trabalho com a escola e com a formação profissional. Então, se o trabalho não tiver essas características da lei da aprendizagem, ele é proibido para quem tem menos de 16 anos. E, no caso das atividades que são consideradas as piores formas de trabalho infantil, o exemplo do trabalho infantil doméstico, é proibido para quem tem menos de 18 anos. Então, ninguém pode contratar um trabalhador doméstico com idade inferior a 18 anos. Agora, quais são os dados aqui no Estado do Pará com relação a esse trabalho? No Estado do Pará, nós ainda temos, lamentavelmente, 198 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando. Doutora Zila, muito obrigada por suas informações. Parabéns pelas atividades do Tribunal e de todas as comissões que integram para esse combate ao trabalho infantil. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a oportunidade de esclarecer a todos a respeito desse problema da infância, que é urgente a solução desse problema. Muito obrigada, doutora. Lembrando, então, que todos os dias nós temos entrevistas aqui no Nazara Notícias. E se você, de casa, quiser sugerir temas para essas entrevistas, basta ligar para o 4006-9211. Obrigado, Caroline. Obrigado, doutora Zila Martins. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Igarapéa Sul, nordeste paraense, o sol aparece entre nuvens, sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 30. Em Óbidos, oeste do Pará, o dia ficará encoberto com pancadas de chuva fraca. A temperatura mínima é de 24 graus, com máxima de 32. E em Sinop, no estado do Mato Grosso, a previsão é de tempo encoberto por nuvens, sem chuva. A temperatura mínima é de 20 graus, com máxima de 31. A falta de conhecimento da população sobre as propriedades nutricionais dos alimentos é um dos fatores que levam ao desperdício. Líderes comunitários e representantes de organizações do terceiro setor participam de oficinas sobre a importância do empreendedorismo alimentar. Ingredientes saudáveis e de bom preço são opção para preparos de alimentos não só no dia a dia, mas também podem ser uma boa fonte de renda. Na última segunda-feira, líderes comunitários e representantes de organizações da sociedade civil participaram de curso de empreendedorismo alimentar. A iniciativa faz parte do projeto Família e Cidadania do Núcleo de Articulação e Cidadania do Estado, em parceria com a EMATER. O Núcleo de Articulação e Cidadania pensou exatamente através das organizações sociais a gente chegar nas famílias e fazer uma integração para terem informações, para saberem como acessar os serviços do governo do Estado, de comportamento, sobre empreendedorismo. O que a gente pretende realmente com esse projeto é fazer estruturação das famílias e através das organizações, né? Que entendemos que uma sociedade bem formada, bem estruturada, torna realmente uma sociedade mais saudável. Durante a oficina, os participantes aprenderam a fazer receitas que poderão repetir em casa e comercializar para ajudar a nossa mente familiar. Vai botar no mundo todos esses temperos aqui também. E a cebola é ralada e a cenoura é ralada aqui, tá? Agora, no momento, nós estamos fazendo o suco detox, né? Que é o abacaxi, né? A couve, o gengibre e o hortelã, né? Bate, coa e consome do jeito que bate, tá? E a torta de legumes, que a gente utilizou a cenoura, o tomate, a cebola, a pimentinha, o cheiro verde, né? O trigo, que tem que dar uma liga. E é uma torta também muito nutritiva. A ideia é que os participantes sejam agentes multiplicadores em suas comunidades, levando o conhecimento adquirido no projeto para a organização que participam. Porque de primeiro a gente desperdiçava tudo isso, né? Esses talos do cariru, agora não. A gente já procura cortar bem miudinho. Nós que temos um trabalho com criança, né? E a gente sempre serve algo para eles, um picadinho, com legumes, uma macarronada. Então, a gente, é bom a gente aprender, né? Porque sabe como, como é que se diz, reaproveitar certas coisas que a gente desperdiçava, né? Como o talo da couve, do cariru, né? O gerimu, a gente já procura colocar com a casca. E eu gosto até com a casca do gerimu. Seu Cláudio representa a Liga Carnavalesca de Cotijuba. Apesar da deficiência física, ele participa dos cursos com o objetivo que visa o coletivo. A gente aprende e leva para a comunidade, né? Um pouco de gengibre, hein? Esse gengibre, esse hortelã, tem que dar para esse tanto de abacaxi. Dá muito gengibre, tá? Dá muito. Além de aprenderem a preparar alimentos com produtos simples e nutritivos, aproveitando-os ao máximo, os participantes também descobrem como empreender em cima disso. Empreender, principalmente, é trabalhar em coletivo, que é o mais difícil. Hoje, a maior parte das pessoas querem, por isso que se chama empreendedor individual. As pessoas vão só para a cozinha para fazer o empreendedorismo. Enquanto que o social, não. Você tem que trabalhar com grupos de pessoas e com entidades similares. Senão, não sei, não consegue fazer esse trabalho. É a primeira vez que eu estou participando, eu estou gostando muito. Isso é muito válido para a nossa comunidade. O que a palestra do empreendedorismo trouxe para vocês? Uma visão de futuro? O que é que eu tenho um sonho, um desejo de realizar? E qual é o cenário que a gente vê? Suco verde com uma torta de legumes. E se a gente fizesse um casadinho? Cinco reais. Agregava valor, não é verdade? Do que vender o suco separado. E hoje em dia as pessoas estão mais esportistas, com qualidade de vida, saudável. E se eu montasse minha barraquinha na frente de uma academia? Agora em julho, o programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Estado do Pará oferece ao público interno e externo minicursos e oficinas gratuitas. As inscrições são feitas presencialmente no campus e se encerram na próxima quinta-feira. O objetivo da semana é ampliar a contribuição do mestrado em Ciências Ambientais para a ampliação da produção científica e da formação acadêmica na vertente ambiental em todas as áreas do conhecimento. Há poucos dias do mês de julho, as praias de Belém passam por testes de balneabilidade. Realizado pela SEMA, a fiscalização tem o objetivo de analisar a qualidade da água para os banistas. Os testes foram realizados por equipes do Departamento de Controle Ambiental e vão identificar quais praias da capital paraense estão próprias ou impróprias para banho. O objetivo é prevenir o contato dos banistas com a água contaminada. Entre as praias que tiveram a amostra de água coletada para análise estão Farol, Paraíso e Murubira, no distrito de Mosqueiro, Praia do Amor, Praia Grande e Brasília, em Oteiro, além da Praia do Cruzeiro, em Iquaraci. Para o Conselho Nacional de Meio Ambiente, se 80% dos últimos cinco resultados da água coletada estiver acima de mil coliformes fecais por 100 milímetros, a praia está em própria para banho. O resultado da amostra coletada nas praias de Belém deve sair na primeira semana de julho. O programa Bravíssimo apresenta um concerto de música popular francesa das décadas de 60 e 70. A maestrina cubana Maria Antônia Jimenez rege o coro Carlos Gomes com orquestra de cordas e piano. O programa acontece na próxima quinta-feira na Sala das Artes do Museu do Estado do Pará, às 19h30, aqui em Belém. A entrada é gratuita. O coro Carlos Gomes foi formado em 1995 por Antônia Jimenez e possui dois CDs gravados. Em 20 anos de existência, o grupo também promove a formação musical de estudantes da área que se tornam instrumentistas, pedagogos e solistas. Uma excelente notícia para estudantes com a intenção de entrar no ensino superior. O Ministério da Educação autorizou o funcionamento da Faculdade Católica de Belém. O documento de outorga da Facbel foi entregue ao arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correia. Na sala do arcebispo de Belém, a assessora para assuntos educacionais da Arquidiocese entregou a Dom Alberto Taveira o documento do Ministério da Educação. É a outorga de funcionamento da Faculdade Católica de Belém. Hoje, Belém está de parabéns, ganha a sua instituição católica de ensino superior com muita qualidade, avaliada muito bem pelo Ministério da Educação, com os cursos de Filosofia e Teologia. Então, acho que hoje a gente vai poder consolidar Belém como essa cidade, o estado do Pará como um todo, como essa cidade religiosa, católica, e essa formação superior em Teologia e Filosofia, ela vai ser fundamental para que a gente possa construir essas bases na educação e na cidadania da cidade. A faculdade iniciará com dois cursos, Filosofia e Teologia. A previsão é que estejam com vagas abertas em 2017. A Facbel funcionará no atual Instituto de Formação Presbiteral da Arquidiocese de Belém. Desde a década de 80, ali no Seminário São Pio X, digamos, ali aconteceu essa formação eclesiástica, que era o SEMACOM, Seminário Maior Nacional da Conceição, que depois deu lugar ao Instituto Regional para a Formação Presbiteral, é orientado pela CNBB e pelo Regional. E agora, nas mãos da Arquidiocese, o INVISI que será, e que é a mantenedora da Faculdade Católica. Então, os alunos que já estão cursando, continuarão nas suas respectivas turmas, e finalizarão o seu estudo, esse nível do INVISI, e esperando esse processo seletivo para iniciarmos as turmas mesmo da Católica de Belém. A faculdade é um sonho antigo da Igreja de Belém e se torna realidade nas comemorações pelos 400 anos da cidade. O Episcopado do Regional Norte 2 já vinha sonhando há muitos anos com uma Universidade Católica para Belém e para o Pará. Eu recebi, quando cheguei como arcibispo de Belém, este sonho que vinha sendo acalentado havia tantos anos. E, graças a Deus, tomei posse desse sonho. Pensamos em que a Arquidiocese de Belém pudesse dar a Belém, nos seus 400 anos, este presente da Faculdade Católica. O nosso sonho é que, no futuro, nós tenhamos uma Universidade Católica. Quer dizer, com muitos cursos. Mas isso tem todo um processo normal de crescimento das instituições. Nós começamos como faculdade, depois, mais adiante, seremos um centro universitário. E, no futuro, se Deus quiser, seremos uma Universidade Católica para a nossa região. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho